Jovens skatistas de São Paulo usam o esporte para melhorar a vida de crianças carentes. Todos os sábados eles transformam uma praça no bairro de Cidade Dutra em sala de aula. Muito além do esporte, as lições são de cidadania. A meninada não economiza nas manobras. Ainda estão longe dos saltos radicais, os tombos são frequentes, mas isso não desanima quem está começando. Johanna só tem seis anos e mostra que leva jeito. O que você gosta mais de fazer na rampa? O que é? Descer na rampa. Todos os sábados a praça lota, mas até pouco mais de um ano, o que se via aqui era bem diferente. Dezenas de moradias improvisadas, esgoto correndo a céu aberto, muita sujeira, pontos de tráfico de drogas. A comunidade lutou e conseguiu um lugar melhor para os moradores. Na área desocupada foi construída essa praça, única opção de lazer da região. Ela tem quadras de esporte e rampas para skate. E desde o início desse mês, esse espaço aqui se tornou ainda mais nobre. É que ele foi tomado por um projeto social que está trazendo um novo sentido à vida de dezenas de crianças de comunidades carentes aqui da região. É o projeto esportivo 19 mais 1 igual a 20, onde essas crianças aprendem a andar de skate com profissionais. O projeto começou com o Tiago, educador e skatista que nasceu no bairro. Ele convidou outros amigos e foi atrás de patrocínio. Hoje, o 19 mais 1 igual a 20 tem 70 inscritos e acontece todos os sábados. A gente sabe que hoje em dia o skate ele dita moda, ele dita estilo, ele dita muita coisa. E além de tudo, ele dita todo esse movimento, todo esse envolvimento que acontece aqui, que você está vendo desse projeto social, das crianças comparecendo, da gente fazer toda uma integração de linguagem, trabalhar com grafite, trabalhar com skate, tentar trabalhar com música. Raul Roger, 18 anos, especialista na manobra vertical, uma das maiores esperanças do esporte no Brasil, foi um dos primeiros a aderir ao projeto. Sempre que os compromissos permitem, ele está na praça, ensinando os primeiros passos do esporte, que começou a praticar quando tinha 6 anos. Sempre, quando eu via meu pai, às vezes, saindo para uma pista e tal, eu sempre ficava, tipo, pô, eu ficava no chão da cozinha de casa, brincando, sentado em cima do skate, e ele sempre falava, ah, um dia eu vou te levar, um dia eu vou te levar, eu lembro disso até hoje. Ao lado de Raul está sempre o pai, Tony Trash, ex-skatista e maior incentivador. O pai que puder acompanhar o filho em qualquer esporte, façam, porque, assim, a gente, às vezes, não imagina o quanto uma criança tem potencial, sabe? E, assim, eu vejo que muitos e muitos pais, eles não acompanham os filhos. O projeto vai até outubro. Os alunos recebem equipamentos para treinar e, no final, os mais aplicados ganharão skates especiais. O importante é treinar, os caras vão ensinando. Você não tem medo de tombo, não? Ah, aí cai no que você aprende.